Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Conta-se que no final da Tetra Yuga, os brâmanas estavam com medo dos Asuras, dos demônios, e oraram para o Sr. Hari, o Sr. Supremo, para que lhe desse proteção. Então o Sr. convoca sua própria arma, Sudarshanachaka, que também é parte dele mesmo, e ordenou que ela descesse à terra para reviver o Dharma Vaishnava, que estava diminuindo naquele tempo. Essa encarnação da Sudarshanachaka apareceu em Andhapradesh, como filho de Jayanti e seu pai Aruna, que eram tailanga brâmanas, uma certa classe de sacerdotes que viviam na região. Eles residiam às margens do rio Godavari, em um lugar conhecido como Telinga, que é a moderna cidade de Vaiduriya Patanam. A criança recebeu o nome Nyamananda. Ele cresceu e se tornou muito erudito em diferentes ramos de conhecimento. E aos 16 anos, Nyamananda dominava os Vedas e todas as escrituras filosóficas relacionadas. Com a permissão de seus pais, Nyamananda, então embarcou em busca de um verdadeiro guru. Alguém que pudesse o instruir sob o conhecimento védico de forma simples e direta. E resolveu ir até Govardhana, que fica na cidade de Maturá, em Uttar Pradesh. Ao chegar lá, ele ficou meditando e resolveu fazer muitas austeridades embaixo de certas árvores. Essas árvores são chamadas de Nim. Ah, uma curiosidade, o Brasil importa muitas dessas árvores para a agricultura atualmente. Então ele ficou realizando muitas tapácias. Passou-se algum tempo e o próprio Sr. Bramá o visitou e disse que o reconhecia como a encarnação neste mundo da Sudashina Chakra. E como ele ficava embaixo das árvores Nim, o Sr. Bramá deu o nome a ele de Nim Barca. Logo após a saída do Sr. Bramá, ele continuou executando muitas severas austeridades. E sobrevivia apenas com goles da seiva da árvore Nim. E isso ele fazia todo dia. Para quem não conhece essa planta, ela tem um sabor bem amargo. Vendo sua determinação, o próprio Narada Muni resolveu aparecer diante dele e o abençoou e o iniciou na linha dos Kumaras, chamada Hansa Sampradaya. E concedeu a ele uma deidade Shalagrama Shila conhecida como Sarveshara, que significa o senhor de tudo e de todos. Narada o chamava de Haripriya, uma pessoa muito querida pelo senhor. Narada passou todo o conhecimento a Nim Barca e também ensinou alguns mantras muito sagrados que pudessem ajudar em sua meditação. É comum que quando uma pessoa se aproxima de um mestre, ele passe alguns mantras para que a pessoa possa meditar com mais facilidade. A meditação de Nim Barca foi tão grande que ele começou a ver Deus em todos os lugares. A todos os momentos ele via Radha e Krishna. O senhor supremo está em todos os lugares, mas o fato de alguém estar observando ele, isso chamou a atenção do senhor supremo. E o próprio senhor Krishna resolveu aparecer perante Nim Barca Chara e conversar com ele. O senhor pessoalmente o instruiu em várias ciências e pediu para que ele usasse toda a filosofia que ele tinha aprendido e ensinasse a todos. Após esse incidente, o senhor desapareceu e Nim Barca, com os olhos cheios de lágrimas e amor estático pelo senhor, vivia meditando nessa forma que ele havia visto. Narada Muni, que era o mestre de Nim Barca, sempre que vinha a esse mundo o encontrava e o instruía sobre diferentes ramos de conhecimento. E sobre a direção de Narada, Nim Barca compôs um tratado sobre o Upanishads, o Bhagavad Gita e os Brahma Sutras, que existe até os dias atuais. Diariamente, ele ficava recitando um mantra chamado Gopal. Gopal. E aí Gopal. E aí